Seu Juvenal, Cavalo Juvenal, Seu Nido, como é o nome desse aí? Cavalo Negrito, Capão da Porteira, propriedade do seu Valdeci, Capacete, Negueval, você gostadinho? Esse aqui não era um fechadado? Esse é o Chapolin, da Granja Vargas. Quer dizer como é o nome? Tipo do Chapolin, Chapolin. Esse é o compasso Nas coordenadas do Rio Grandeira Vamos que vamos, gaúcha da faceira Que eu vi lá da soledade louco pra tocar banheiro Vamos que vamos, gaúcha da faceira Que eu vi lá da soledade louco pra tocar banheiro Não pula, não pula na frente, não pula Vamos, gaúcha, vamos, gaúcha Pega a casca com a moça mais andangueira No embalo da vaneira, vamos até clarear o dia Chegava a gente da Itapuca e do Pinhali Até do Barros Casal, tinha gaúcho que vinha Chegava a gente da Itapuca e do Pinhali Até do Barros Casal Pega a casca com a moça mais andangueira No embalo da vaneira, vamos até clarear o dia Pega a casca com a moça mais andangueira No embalo da vaneira, vamos até clarear o dia E é bem assim os andangues lá Que coisa linda poder recordar o passado Conta a história do meu pago de tudo que lá ficou